Fala galera, bom, semana passada a gente teve aí o primeiro episódio desde a primeira temporada de American Horror Stories que eu gostei, eu acredito que a maioria das pessoas também, apesar de eu ter xingado muito a primeira temporada, eu sei que é uma opinião que muita gente compartilha de que a primeira temporada foi bem ruim, o primeiro episódio dessa segunda temporada foi um pouquinho melhor, não vou dizer que foi bom, bom, mas foi bem melhor do que todos da primeira, e agora na semana passada a gente teve o episódio Aura com a Gabri Sidibe que eu particularmente achei um episódio muito legal, eu gostei, eu me diverti assistindo, inclusive elogiei ele bastante no react de semana passada, então se você não tá acompanhando os reacts, depois vai lá e assiste os que eu fiz dos dois primeiros episódios. Hoje a gente tem o episódio Drive, que é o terceiro episódio da segunda temporada, com a Bella Thorne como protagonista, eu não sou um hater da Bella Thorne, também não tenho nadazinho muito a favor, é uma visão meio diferente pra mim, eu já vi ela atuando na Babá e no Ritmo, basicamente foi isso, mas eu sei que muita gente não gosta dela por questões de personalidade, declarações que ela já deu e etc, não tem muito conhecimento disso, o que eu li não me incomodou tanto assim, então tô indo pra um episódio bem neutro, tá, antes que venha aqui dizer que se eu não gostar é porque eu dei toda no hate na Bella Thorne, não é o caso. Antes de começar o react, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, a gente tá crescendo bastante seguidores, então obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, sejam bem-vindos aí pra todo mundo novo que chegou aqui, não esqueçam de compartilhar também o canal com seus amigos que gostam de American Horror Story e de American Horror Stories, que a gente em breve também vai começar a fazer os vídeos aí da décima primeira temporada, né, que vai estrear agora em outubro. Nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, o meu canal solo aqui no YouTube também, e o meu apoia-se, então se você tem vontade de financiar a minha existência aí no YouTube, é só entrar lá, tem pacote super baratinho, tipo 5 reais, um trocadinho, vocês já me ajudam pra caramba. Então é isso, galera, vamos começar logo esse react, porque depois, semana passada, eu tô com esperança de que esse episódio também vai ser bom, e tô fugindo dele o dia todo de novo, então tô ansioso pra saber o que que saiu de Drive. Muita cara da Bela Thorne, né, com mensagem ao episódio na balada. Não conheço muita lá não, mas ela tem cara de baladeira. Mais um episódio, mas o Felipe dando em cima dos mais gostosos do episódio. Nossa, que balada grande, né, essa coisa de balada de rico, né, que eu não frequento. Gente, quando as pessoas usam esses vestidos que deixam o peitinho de lado assim, elas colam o vestido no mamilo? Ou fica assim, por conta e ri... Daqui a pouco eu volto. Faria o mesmo, faria o mesmo, faria um tanto mesmo. Normalmente quando eu falo que o cara é gostoso, ele é um cuzão no episódio, né, já tô acostumado. Nossa, foi rápido! Já se provou um babaca nos dois segundos seguintes que eu falei isso. Ai, o dedo podre, o dedo podre gritando. Come o cu dele, come o cu dele, vai. Come o cu dele. Comeu o cu dele. Caralho, gente, pelo amor de Deus. Ai, olha, se for aquele macho lá, puta que pariu. Se o plot do episódio for ela caçando macho, tô feliz, tô satisfeito, porque eu já tô puto com esse homem. Assim, não quero andar de discursinho feminista, não, mas é porque, mano, na moral, ser mulher deve ser muito cansativo. Muito cansativo. É umas merda que, tipo assim, eu nunca nem imaginei, tá ligado? Tipo, você rejeitar um cara na balada, ele te perseguir. E tipo, não é uma parada bizarra, sabe? Tipo, o cara ficar putinho porque a mina não quer pegar ele na balada. É uma coisa comum. O homem tem um puta problema de ser rejeitado, um orgulhozinho ridículo, sabe? Ai, olha. Ai, tá, vamos lá pra abertura. Porque a última eu achei ok. A primeira eu não gostei muito não. Ai, tem o Nico Grita nesse episódio, né? Eu tinha esquecido. Hum, vi uma mordaça ali. Ah, essa não tá parecendo tão banco de imagens, não. Tá ok até. Preciso ver rolar isso aí tudo no episódio, mas é bom, né? Meu Deus, o Menicot, eu juro pra vocês, eu até tô um pouquinho tranquilo depois, semana passada, mas... Ah, cara, a série é dele, né? É o único roteirista que tava disponível, do mundo, pra escrever American Horror Stories. Riquíssima, tá? Olha o tamanho desse banheiro. Eu sei que isso é o traseiro, mas nós não temos que ir juntos, ok? Nós podemos estar no mesmo bairro. É tipo um relacionamento aberto, é isso? É um relacionamento aberto. Eita. Isso é uma marca de nascença? É uma gracinha também, né? Ela pega bem. Ela pega bem. Terapia neles, terapia neles. A Bella Thorne tem muita cara daquelas atrizes que já pegaram, tipo, todos aqueles caras que você queria muito pegar, e ela já pegou todos, e ela nem liga mais. Tipo, Lindsay Lohan. A Bella Thorne, pra mim, tem até essa energia. Eu não tenho nada de errado com isso, tá? Só pra deixar claro, eu faria a mesma coisa. Eu tô aqui falando num lugar de inveja. Gente, se eu tivesse uma casa desse tamanho, eu ia ter um segurança pra, tipo, me levar no banheiro. Qual é a chance de eu ouvir um barulho desse à noite, na minha casa, e descer pra ir olhar? Isso é uma coisa que o terror tenta fazer a gente comprar, né? Ninguém faria isso. Ninguém faria isso. A gente já foi treinado com gerações de terror. Eu imagino que ela tá aberta, quer dizer que tá aqui, pariu. Achei fake que ele achou ela muito rápido. Uma casa desse tamanho, ela leva uns 15 minutos pra achar a pessoa, né? O Wrangler que estava seguindo você, flashando suas linhas em você, é exatamente como a Légenda. Caralho, que susto. Ah! Gostei, gostei dessa cena. Parabéns, parabéns pra quem fez. Gente, eu concordo com a amiga dela. Eu acho que o marido dela deve estar meio puto, que ela pega muito mais gente que ele. Porque, assim, ela parece que pega muita gente. Puta! Que pariu! Que susto que eu tomei. Acho que nem era uma cena de susto. Ah, por causa da marca de nascença dela, deve ter um trauma aí. Entendo que já tive amigos que me largavam embalada pra pegar gente e ficar puto também. Ih, jogou o husband card. Nossa! Ih, também jogou tudo no ventilador assim, linda. Porque a amiga tá fudendo. Assim, eu entendo a parte que ela tá sendo deixada de lado. Mas acho que ela se incomodou um pouquinho demais da amiga tá fudendo. Mas já foi caçar de novo, né? A bela história é predadora. Eita! Foi caçar também. Ah, tô achando um pouco chata. Tô começando a ficar do lado de Piper. Um pouco mimadinho demais. Que filho da puta vai aparecer de novo, com certeza. Ah, o carro. Uh, o carro! Eu ia muito comentar que eu tinha visto, como se fosse um grande momento. Sendo que era pra todo mundo ver. A câmera mó focou nele. Não tem placa? E aí, amor, avisa. Avisa. Cadê a sororidade? Avisa. Ele também é predador, né, mano? Passa uma noite. Eu amo. É tipo um estudo sobre a vida dos gostosos. Como é que é ser um gostoso? É assim. A gente pega a gente todo dia que a gente quer. É só a gente gata. Como se comportam? Onde vivem? Como se alimentam? De quem se alimentam? Ai, vai atrás, amor. Faz a mesma coisa. Vai estragar a frente do carro, mas assim. Eu iria pela rica, porra. Comprar outro, sabe? E desviou. E percebeu. É, amor, tem que melhorar nisso. Ele foi melhor que tudo outra vez. Mas que caminho merda que ela escolhe pra voltar pra casa também, né? Porra, Los Angeles não tem nenhum lugar com dois carros na rua pra ela andar? Estou justificando. Estou apenas dizendo que a gente podia escolher um lugar mais movimentado pra evitar o perrengue. Não, número um. Não, eu sou apenas um cara que eu tenho certeza que eu compro o perrengue. Isso não é verdade. Vamos lá. Eu só tenho algo dentro de mim que sempre está hungry. E eu não posso parar. E eu não posso falar. E eu não posso falar. E eu posso falar. E eu não posso falar. E eu posso falar. E eu posso falar. E eu posso falar. É, amor, ele não está sendo o número um, não, né? Vamos ser sinceros. Até tem um MacBook que está na frente dele. Hum, hum. Ele não, doida. Eu estou doido? Ah, ela olhou a placa do carro. Não era o homem da balada, né? Que ela pegou outro dia, desculpa. Os ódios zero difíceis de entender. Eu estou aqui. O que está acontecendo, gente? O que é esse homem? Quem é um dos dois personagens? Ah, que show. Tranquilão. Carinha de prazer que ele fez. Puxando a faca do negócio. Ih, já me livrei. Já usei o outro conjunto de faca. Por isso que eu quero comprar um novo. Gente, eu estou amando esse estudo sobre a vida dos gostosos. Sério, eu estou levando muito a sério. E se alguém me dá cantada? E eu não recebo cantada na Tokstok. A pessoa só mostra a faca mesmo. Fala que está 29,90. Beijão. Ela foi na casa dele. Ela conseguiu o endereço dele. Eu ficava aí. Eu montava minha barraca ali. Acampava gostosinho. Vendo ele passar de lá pra cá. Estava feliz. Ou aí. Acho que eu acamparia aí. Uma barraquinha e botaria lá atrás. O que ela acha que ela vai conseguir? No tempo que ele está no banho. Ah! Ah, jura que deu merda, amor? Tu entrou na casa, beijou quando a pessoa estava no banho. E ela saiu do banho? Caramba! Gente, eu não imaginava. É agora, amor, o momento que a gente entra na casa. Tá vendo que a pessoa saiu dela. Na hora que a pessoa está no banho. Jota. Ai, puta que pariu. Que susto que eu tomei. Ela é afrontosa, né? Ah, vai falar que estava avisando, né? Uhum. E avisar? Avisar, você pisca o farol, amor. Você não bate com o seu carro no carro da frente, né? Toma no seu cu. O quê? Tinha uma pessoa dentro do carro? Caralho! Ah, ele realmente estava... Nossa, o homem estava lá real. Ai, tem tanto nervoso essas coisas de gente dentro de casa, dentro do carro, sem a gente saber. A ideia de que pode ter alguém no teu espaço e você não ter noção que tem alguém no seu espaço. Eu lembro até hoje uma história de uma mulher em Nova York, eu acho que descobriu que tinha um cara que dormia embaixo da cama dela, tipo, muito tempo. E ela não fazia ideia. E eu fiquei tipo, por quê? Então ela levou uma pra dentro de casa, né? Porque ela parou o carro na garagem. Ai, vai tentar foder com ele. Gente, ela é incontrolável. Insaciável. Vou culpar ela? Não, porque, né, gente, a gente não tá morta, mas assim. Invadi a sua casa, peguei uma faca, eu tinha me aceito, veio com um taco de beisebol. Que delícia, bora meter. Oh, ela é a porra do serial killer? Aquele que já... Não sei se é. Eu amei que na legenda tá, meu nome é Márcio. É esse o rolê que eles fazem. O relacionamento deles é aberto, tipo, pra isso? Ele, tipo, mata tuas pessoas aí? Gente, tô chocado. Chocadíssimo. Ricos entediados, né? É foda. Ela tem, tipo, uma bate-caverna da tortura. É, a mordaça na abertura é... De fato, apareceu. Tô achando bem ok a Bela Thorne nesse episódio, viu? Tô achando que ela tá servindo o que precisava. Hum... Então é, tá. Ela é, tipo, Dexter do feminismo. É, o cara que ela amarrou agora não fez nada, tedinho. Ele foi legal. Ai, talvez porque ele tava investigando o rolê e tava... Mas, mas, não tô entendendo. Ela tem um... Critério? Porque o critério dela é alguém que parece alguém que zoaria ela na adolescência? Ai, caralho. Ai, caralho. Uh! Uh! A cena de Gory tá boa, mas eu tô confuso com os critérios dela. Não tô entendendo. Ah! Uh! Tadinho. A cena foi muito boa. Só aquela cena do filho do Chuck e da... Do Chuck e da Tiffany matando pela primeira vez juntos e chorando abraçados com ele. É... Bom, vamos começar, é, do começo. É, dos três episódios, esse eu achei o que pareceu mais barato. Dos três, assim, em questão técnica e etc. Mas eu entendi porque essa estética de balada, Los Angeles e tal, não dá muito espaço pra fazer nada artisticamente muito diferente do que foi feito. É, achei os atores do episódio bem bons. Eu sei que tem uma galera que não gosta do Nico Gritton, mas, assim, não acho nada demais. Acho que não é nada especial, na minha opinião, mas também não me incomoda em cena. A Bella Thorne, que eu tava mais preocupado porque eu vi muita gente dando hate nela. Então, eu tava com medo dela ser uma atriz muito ruim, que ia me incomodar muito. Mas, assim, achei bem ok. Inclusive, achei ela bem boa, assim. Acho que ela fez... Entregou bem o rolê de ser a pessoa extremamente fútil, que mata por motivos muito banais, que é muito fria e etc e tal. E que, ao mesmo tempo, é muito gostosa e sexy e etc. Eu acho que... Eu não sei se ela faz papéis muito diferentes desse, o que eu vi na Babá. Era bem parecido com esse. Então, assim, talvez ela só entregue um papel, mas ela entregou bem. Então, assim, nesse ponto, não me incomodou. Outro ponto que eu achei muito positivo nesse episódio é que a gente, finalmente, teve uma cena de gore boa. Tipo, a cena foi bem feita. Teve coisinhas inusitadas e tal. Teve um sanguinho, poderia ter tido mais. Mas, ainda assim, foi uma cena agonizante de assistir. Foi uma cena bem feita. Eu acho que pedia essa cena, tudo que a gente tava assistindo, tudo que ela construiu ali pra gente da assassina que ela era. A gente tinha que ver ela matando. Tinha que ver ela fazendo, de fato, o que que dava prazer ali pra ela. Então, eu achei que a cena foi bem encaixada. E eu tava sentindo muita falta de uma cena de gore em American Horror Stories. Eu não sei porquê, mas me parece um pouco que American Horror Stories tenta pegar um público mais jovem, que não pode ver certas coisas. Porque, se a gente pegar que isso é derivado de American Horror Story, você pegar, tipo, Coven, Murder House, Asylum, Freak Show, as primeiras temporadas ali, pelo menos. Até a Roanoke, mais recente, tipo, Cult, etc. Tem cenas de gore muito pesadas, cenas muito difíceis de assistir. E eu acho que hoje, com essa cena, me encaixou um pouquinho melhor. Agora, vamos aí pras coisas que eu não gostei muito. É, o que que eu achei do rolê todo, que eu acho que perdeu um pouco o impacto e um pouco da profundidade que essa história poderia ter? Eu sinto que eles se preocuparam muito em fazer esse plot twist, de a gente descobrir que, na verdade, o serial killer era a Bella Thorne, e que o namorado dela, o acordo que eles tinham juntos, não era um acordo só de sexo, era um acordo de matança, etc. Legal o plot twist, é inusitado. Eu, de fato, não tinha pensado nisso. Acho que essa parte eu dou meu mérito pra eles. Mas eu sinto que eles se preocuparam tanto de fazer isso, que eles empurraram tão pro final do episódio essa revelação, que quando, de fato, a gente tem contato com esse lado da vida dela, do lado da vida deles, no caso, a gente não tem quase tempo pra mostrar nada. Tipo, a gente praticamente teve, sei lá, uns 6, 7 minutos onde a gente, de fato, viu quem eram aqueles personagens que a gente tava acompanhando. E por mais que deixar um plot twist pro final faça sentido, ele faz sentido se a gente não precisar de nada pra que esse plot twist tenha mais impacto. E eu acho que, nesse caso, precisava de coisas pra que ele tivesse impacto. A gente precisava entender, de fato, a história dela, como é que foi a vida dela na escola, o que que ela passou, quem é o grupo do qual ela tem raiva, quem exatamente são as pessoas que ela deseja matar, o que que ela acha que ela tá fazendo pro mundo quando ela mata essas pessoas, qual foi exatamente o acordo que ela fez com o namorado dela, mostrar esse momento em que eles combinaram isso, por que que ele topou isso, quem que é esse cara que topou matar pessoas com ela. O sexo tem peso nisso? Não tem? Ela sente tesão matando? Não sente? Eu acho que tem muita coisa dentro da história, ali, da Marcy, e do namorado, no caso, do marido dela, que a gente poderia ter entendido melhor e que ia dar muito mais peso nessa história. Eu acho que isso tudo compõe um serial killer. Quando a gente vê conteúdo de serial killer, true crime, etc., o que é que seja, o que a gente espera tirar daquilo ali é as motivações, é quem é essa pessoa, por que ela faz isso. Tipo, você quer entender como que aquele ser humano é tão diferente dos outros seres humanos. Será que ele é tão diferente? Será que não teve um gatilho específico que fez ele desencadear isso? Então, eu sinto que o que atrai a gente numa história de serial killer são algumas informações que a gente meio que ficou sem, ou que foram passadas meio por alto, sabe? Então, assim, eu acho que foi um episódio ruim. Eu acho ele bem no mesmo nível do primeiro, assim, eu acho que teve uma ideia legal, ele não foi mal feito, ele não foi mal atuado. Eu não sei se fui só eu, mas eu não sinto que eu conheci muito nada nessa história, sabe? Eu não conhecia a fundo da história dela, eu não conhecia a fundo da história dela como casal com o cara, eu não conhecia a fundo da história dela com a amiga, qual é a relação que elas têm, ela falou que elas estudavam juntas, né, aparentemente. Como é que era isso? Qual é a participação que essa garota tem? Por que que escolheram ela pra matar no final, sabe? Tipo, só porque ela brigou com ela? Isso foi outra coisa que também ficou muito confusa pra mim, quando ela pega o garoto louro lá, o Nico Gritton, pra poder matar ele, ela fala que os critérios dela pra matar homens é, tipo, matar caras que são babacas. O que tem um certo contexto, porque o cara que ela matou lá no dia que ele viu o cara dentro do carro dela, o cara tinha sido cuzão com ela, então ela percebeu que ele era um macho babaca, foi lá e matou o macho babaca. Mas esse cara não é um macho babaca e ela pega ele também. Aí ela dá uma justificativa de que, porque caras como ele faziam esse tipo de coisa na escola com ela. Mas aí já não encaixa muito no que ela tinha falado antes, que eram caras que são babacas, e não caras que poderiam ser, ou que parecem, caras que foram babacas com ela. E aí depois, quando ela vai matar com o namorado dela, ela pega uma amiga dela, que em teoria não fez nada, além de condenar o fato dela transar com todo mundo. Eu acho que essas coisas poderiam ter sido contextualizadas, a gente poderia ter entendido os critérios da Marcy muito melhor, a relação dela muito melhor. É, não detestei, mas também não gostei muito. Não sei, eu acho que eu daria um 7, pra não dar um 6, que foi a nota que eu dei pro primeiro episódio, porque eu estaria sendo incoerente que eu falei que esse foi um pouquinho melhor. Mas me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, e deixarem o like de vocês aqui embaixo. Nossas redes sociais estão todas aqui na descrição. Meu canal solo aqui no YouTube também, assim como o meu apoia-se. Então se você tem vontade de financiar minha vidinha aí no YouTube, é só entrar lá. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem com o quarto episódio. E é isso. Até o próximo vídeo.